Eu não vou ficar parado aqui, vou pro peloubo balançar Não chegar pra dançar, seu cabelo se transformou Eu vou pro peloubo balançar Não chegar pra dançar, seu cabelo se transformou Eu vou pro peloubo balançar Vou levar a olhar, mas no fundo eu vou descer Encontrar um paraíso pra gente viver Na Bahia tudo é festa, ela passa a concessão Levantado pelo amor, a missão vai gostar Só uma boa alegria, olha pra cima e cima, galera Uou, levantado pelo amor Uou, se a gente viveu, amor Uou, levantado pelo amor Uou, se a gente viveu, amor Eu não vou ficar parado aqui, vou pro peloubo balançar Não chegar pra dançar, seu cabelo se transformou Eu vou pro peloubo balançar Não chegar pra dançar, seu cabelo se transformou Eu vou pro peloubo balançar Eu vou pro peloubo balançar, seu cabelo se transformou Eu vou pro peloubo balançar, seu cabelo se transformou Eu vou pro peloubo balançar, seu cabelo se transformou Eu vou pro peloubo balançar, seu cabelo se transformou Eu vou pro peloubo balançar, seu cabelo se transformou